Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 26 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Hoje é um dia cheio de potencialidades e novas oportunidades que estão ao seu alcance. Você sente a necessidade de deixar para trás velhos hábitos e padrões que não lhe servem mais. Este é o momento ideal para se comprometer com novos objetivos e projetos. O segredo é tomar uma decisão firme e seguir em frente com confiança, sem duvidar de suas habilidades. Neste dia, a energia da Rainha de Copas está a seu favor, infundindo-lhe confiança e criatividade. Esta carta lembra que você tem uma forte intuição e uma profunda conexão emocional consigo mesmo. É hora de ser autêntico e se mostrar como você é, principalmente em situações sociais. Além disso, a Rainha de Ouros orienta em direção ao equilíbrio e à estabilidade em sua vida. Este é um dia para focar em manter a harmonia entre sua vida pessoal e profissional. Você será capaz de lidar com suas responsabilidades com graça e compaixão, permitindo que se sinta em paz e centrado. Hoje, encorajo você a fazer uma introspecção profunda. Pergunte a si mesmo o que você realmente deseja e o que está disposto a abrir mão para alcançá-lo. Você pode acabar se apegando a algo por conforto ou medo de mudar. Lembre-se que grandes conquistas exigem riscos e que cada nova experiência prepara você para o sucesso. O mantra do dia é Repita esta afirmação para se lembrar de que o seu caminho para abundância e o sucesso é guiado pela sua própria intuição e desejos autênticos. Este também é um bom momento para se cercar de energias positivas. Os cristais, por exemplo, podem ajudá-lo a aumentar sua frequência e alinhar-se com seus objetivos. Encontre aqueles que ressoam com você e use-os como ferramentas para manter seu foco e clareza. Aceite onde você está agora e torne isso satisfatório para você. Aceitação e contentamento são passos cruciais para se libertar de quaisquer apegos e seguir em frente com mais liberdade e alegria. Permita-se ser você mesmo e confie que o universo está levando você onde você precisa estar. Lembre-se, você não pode controlar o que acontece na vida dos outros, mas sempre pode compreender e gerenciar sua própria energia e ações. Conecte-se com o que o deixa feliz e satisfeito e deixe essa energia positiva a guiar suas decisões. Hoje é um dia para confiar no processo, liberar qualquer ansiedade e seguir o seu coração com coragem. As oportunidades estão ao seu alcance e o sucesso está garantido se você permanecer fiel a si mesmo. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cartão 1, 4 de paus. O 4 de paus marca o início da sua leitura, gêmeos, e traz consigo uma energia de celebração e sucesso. Esta carta indica que um evento significativo permitirá que você resolva um problema complexo que está em sua mente. A estabilidade e a alegria estão ao seu alcance e este evento pode envolver uma grande mudança, como uma mudança ou uma viagem. Você sente uma energia de progresso que o levará a um lugar onde poderá desfrutar de maior bem-estar e satisfação. A presença do sumo sacerdote na sua leitura destaca a importância da orientação espiritual e da busca de conselho. Este arquétipo incentiva a confiar na sabedoria daqueles que você respeita e em suas próprias crenças espirituais. Durante esse período, é fundamental que você permaneça conectado aos seus valores e princípios, pois eles serão o seu farol em meio às mudanças que você está vivenciando. O sumo sacerdote também pode indicar a intervenção de uma figura de autoridade que o ajudará a resolver seus problemas. Cartão 3 – 5 de ouros O 5 de ouros marca o culminar de um período de carência e dificuldades econômicas. Esta carta indica que você esteve em uma situação em que se sentiu preso e sem recursos, mas a energia de bênção que o rodeia agora lhe permitirá superar esses desafios. É um momento de avanço e progresso, onde você receberá novidades ou um recurso financeiro que o ajudará a melhorar sua situação financeira. A justiça e a intervenção divina estão a seu favor, abrindo caminhos para uma vida mais próspera. Carta 4 – 8 de espadas O 8 de espadas na sua leitura fala da libertação de uma situação opressiva. Você tem sentido uma sensação de estagnação e limitação, mas esta carta garante que a clareza e a resolução estão próximas. Alguém em sua vida está te ajudando a abrir caminhos, facilitando o seu avanço e te libertando das restrições que te mantinham preso. É importante que você confie nessa pessoa e no processo de libertação que está vivenciando. Carta 5 – O sol O sol aparece na sua leitura como símbolo de sucesso, felicidade e prosperidade. Este arquétipo traz consigo a promessa de um futuro brilhante onde seus planos darão certo e você receberá reconhecimento por suas conquistas. A energia do sol ilumina o seu caminho, garantindo que as decisões que você toma levarão a um maior bem-estar e satisfação. A presença desta carta confirma que as dificuldades estão ficando para trás e que você caminha para um período de alegria e abundância. Gêmeos, hoje sua leitura de tarô evidencia um processo de transformação e libertação de situações que lhe causaram desconforto e carência. O 4 de paus e o sumo sacerdote falam com você sobre celebração e orientação espiritual que o apoia neste caminho. O 5 de ouros e o 8 de espadas confirmam a saída de um período de dificuldades e restrições econômicas, enquanto o sol garante um futuro cheio de felicidade, prosperidade e sucesso. É o momento de confiar nas bênçãos que recebem em sua vida, ser grato pelo apoio daqueles que amam você e comemorar o progresso que você está fazendo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje é um dia cheio de potencial financeiro para você, gêmeos. A chave para desbloquear novas oportunidades é comprometer-se com decisões financeiras firmes. Se você tem hesitado em relação a um investimento ou projeto, agora é a hora de seguir em frente com confiança. A rainha de ouros infunde em você uma energia de estabilidade e abundância, garantindo que todos os esforços que você fizer hoje darão frutos no futuro próximo. É importante que você reveja seus hábitos de consumo e procure formas de ser mais eficiente com seus recursos. A introspecção ajudará a identificar áreas onde você pode cortar despesas desnecessárias e direcionar esses fundos para investimentos mais produtivos. Considere falar com um consultor financeiro se precisar de orientação adicional para maximizar seus lucros. Além disso, hoje você poderá receber notícias inesperadas sobre um aumento de renda ou uma oportunidade de negócio. Mantenha os olhos e os ouvidos atentos, pois as oportunidades podem surgir de maneiras surpreendentes. A sorte está do seu lado e sua intuição o guiará nas decisões corretas que o levarão ao sucesso financeiro. Lembre-se de que a energia positiva atrai resultados positivos. Cerque-se de pessoas e situações que o inspirem e apoiem seus objetivos financeiros. Use cristais como citrino ou pirita para atrair abundância e manter sua energia focada em seus objetivos financeiros. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 26 de maio são 49, 18, 27, 46, 51, 22. Amor diário Na esfera amorosa, hoje é um dia para ser autêntico e se mostrar como você é. A rainha de copas infunde em você uma grande dose de confiança e criatividade, o que lhe permitirá conectar-se emocionalmente com seu parceiro ou alguém especial. Se você está em um relacionamento, este é o momento perfeito para aprofundar a conexão e comunicar seus sentimentos de forma aberta e honesta. Se você é solteiro, as estrelas indicam que você poderá conhecer alguém novo que terá uma profunda ressonância com você. Não tenha medo de ser vulnerável e compartilhar suas emoções. A autenticidade é a sua melhor aliada e, ao parecer genuíno, você atrairá pessoas que valorizam e apreciam quem você realmente é. É um bom dia para refletir sobre o que você realmente deseja em um relacionamento. Pergunte a si mesmo se você está se apegando a padrões ou a pessoas que não lhe servem mais. A introspecção ajudará a identificar e liberar quaisquer bloqueios emocionais que possam estar impedindo você de encontrar ou manter um relacionamento saudável e feliz. A afirmação do dia, quando sigo meu coração, sou abundante, bem-sucedido e livre, é especialmente relevante no amor. Confie que, ao seguir o seu coração, você estará no caminho certo para um relacionamento repleto de amor e compreensão. No trabalho No ambiente de trabalho, hoje é um dia para tomar decisões firmes e seguir em frente com determinação. A Rainha de Ouros oferece estabilidade e equilíbrio, permitindo que você lide com suas responsabilidades profissionais de maneira eficaz e compassiva. Se você está pensando em mudar de carreira ou em um novo projeto, agora é a hora de mergulhar. É crucial que você se comprometa totalmente com seus objetivos profissionais. Você não pode ter um pé dentro e outro fora. Você precisa se concentrar e se dedicar totalmente ao seu trabalho para ver resultados significativos. Energia positiva e determinação serão seus melhores aliados para alcançar o sucesso na carreira. Além disso, é um bom momento para procurar maneiras de melhorar suas habilidades e conhecimentos. Considere fazer cursos adicionais ou participar de seminários para ajudá-lo a avançar em sua área. Investir no seu desenvolvimento profissional terá grandes retornos no futuro. Lembre-se de manter um equilíbrio entre seu trabalho e sua vida pessoal. A Rainha de Ouros também lembra a importância de cuidar do seu bem-estar emocional e físico na busca por seus objetivos profissionais. Uma abordagem equilibrada o levará mais longe e permitirá que você desfrute do sucesso sem se esgotar. Saúde Sua saúde é um aspecto crucial que você não deve negligenciar hoje, gêmeos. A energia da Rainha de Copas incentiva você a prestar atenção ao seu bem-estar emocional e físico. É um bom momento para avaliar seus hábitos de vida e fazer os ajustes necessários para melhorar sua saúde geral. Considere incorporar mais atividades físicas em sua rotina diária. Os exercícios não apenas ajudarão você a ficar em forma, mas também melhorarão seu humor e reduzirão o estresse. Encontre uma atividade que você goste, seja yoga, corrida, natação ou simplesmente caminhar ao ar livre. Além disso, preste atenção à sua dieta. Alimentos nutritivos e balanceados lhe darão a energia necessária para enfrentar o dia com vigor. Ouça o seu corpo e escolha alimentos que façam você se sentir bem. Lembre-se que seu corpo é uma inteligência e merece ser tratado com respeito e cuidado. A meditação e a introspecção também são ferramentas poderosas para manter a saúde mental em equilíbrio. Reserve um tempo para você, desconecte-se dos ruídos externos e conecte-se com o seu eu interior. Essa prática o ajudará a liberar o estresse e a manter uma visão positiva da vida. Família e amigos No âmbito familiar, hoje é um dia para estreitar os laços e criar harmonia no lar. A Rainha de Ouros orienta em direção ao equilíbrio e à estabilidade que beneficiarão todos os membros da sua família. É um bom momento para compartilhar momentos de qualidade com seus entes queridos e mostrar-lhe seu amor e apoio. Se surgiram conflitos ou mal-entendidos recentemente, aproveite este dia para abordá-los com compaixão e compreensão. A comunicação aberta e honesta será fundamental para resolver quaisquer problemas e restaurar a paz no lar. Lembre-se de que cada membro da família tem suas próprias perspectivas e emoções e é importante respeitá-las e valorizá-las. Além disso, considere planejar atividades que todos irão gostar. Pode ser uma ida ao parque, uma noite de jogos ou apenas um jantar em família. Essas experiências fortalecerão os laços e criarão lembranças felizes que todos irão valorizar. A energia da Rainha de Copas também o incentiva a ser um apoio emocional para seus entes queridos. Ouça suas preocupações e ofereça conselhos e conforto quando precisarem. Sua capacidade de se conectar emocionalmente com eles será uma fonte de força e unidade familiar. Compatibilidade Hoje, gêmeos, você encontrará forte compatibilidade com os signos de Libra e Aquário. A energia destes signos de ar irá ressoar com a sua natureza intelectual e comunicativa, facilitando conversas profundas e significativas. Com Libra, você pode esperar equilíbrio e harmonia que enriquecerão suas interações. Seu foco na justiça e na beleza complementará seu desejo de explorar ideias e teorias. Com Aquários, você experimentará uma conexão no reino da criatividade e inovação. Ambos os signos valorizam a liberdade e a originalidade, o que lhe permitirá explorar novas ideias e projetos com entusiasmo e sem restrições. Essa compatibilidade pode levar a colaborações frutíferas, seja no trabalho ou em atividades pessoais. Além disso, você provavelmente se sente atraído pela energia de Leão e Ares. Esses signos de fogo irão inspirá-lo com sua paixão e determinação, encorajando-o a correr riscos e seguir seus sonhos com ousadia. Sua abordagem direta e seu entusiasmo podem ser contagiantes, motivando você a superar qualquer obstáculo. Quanto aos signos de Terra, como Virgem e Capricórnio, embora possam parecer mais práticos e conservadores, a sua influência pode ajudá-lo a manter os pés no chão e a tomar decisões mais sólidas e informadas. Seu foco na estabilidade e estrutura será um bom complemento para sua natureza curiosa e adaptável. Sua cor dá sorte hoje. A cor favorita para você hoje é verde esmeralda. Esta cor simboliza renovação e crescimento e irá ajudá-lo a manter o equilíbrio emocional e físico. Use essa cor em suas roupas ou no ambiente para atrair energias positivas e mantê-lo centrado e focado em seus objetivos. A frase do dia. Quando sigo meu coração, sou abundante, bem-sucedido e livre. Esta afirmação irá lembrá-lo de que a chave para sua felicidade e sucesso é ouvir e confiar em sua intuição e em seus desejos autênticos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!